Brincando mais ou menos. Querem brincar? Vamos brincar. Salta, Juca, porra! Stike no chão. Resta um inimigo. Ah, ele está plantando meia merda. Vambora! Sou eu contra o mundo! Match point. Isso já se estendeu de novo. Tipo, é isso, é o mínimo que eu faço, tá ligado? Isso é o mínimo que eu faço, tá ligado? Tipo, normal pra mim. Tipo, fazer isso, normal. Tipo, normal pra mim. Tipo, normal pra mim. Tipo, normal pra mim. Tipo, normal pra mim.